No último dia 18 de novembro, em um evento de gala na cidade de Uberlândia, foram revelados os campeões na produção dos melhores cafés na safra de 2021 na região do Cerrado Mineiro. Participaram cafeicultores de 55 municípios da região. O prêmio Região do Cerrado Mineiro, que está em sua nona edição, é realizado desde 2013 e tem como principais objetivos valorizar o empenho e dedicação dos cafeicultores. Este ano o prêmio veio com novidades, onde as sete cooperativas da região apresentaram seus campeões para a grande disputa final. Estamos aqui, fomos premiados na Montessere e viemos participar do concurso do Cerrado Mineiro. Nós temos só a agradecer por estar participando desse concurso, porque a Montessere tem nos favorecido com que nós participamos com as nossas amostras. E o trabalho é todo da Iala, que vem fazendo um bom trabalho lá na nossa fazenda. E está aí o reconhecimento do Cerrado Mineiro. A gente brinca, né? Mas o resultado é de todos. Sem vocês eu não faria nada, né? Então, assim, ninguém vai alugar nenhum sozinho. A gente junto, a gente vai mais longe. Então, assim, é gratificante mesmo. Hoje o Cerrado Mineiro, essa festa, esse evento incrível, é uma valorização ao produtor, né? Que veio aí sofrendo com essa deada, com seca, com falta de água. E a gente também ganhou aqui uma premiação da Nucof, em homenagem ao nono prêmio do Cerrado Mineiro. Então, é só gratidão e parabéns a todos os produtores, que trabalharam e dedicaram e fizeram um bom trabalho. Felicidade, né? Um evento lindo. Acompanhar essa leitura das notas, desses cafés. Aromas maravilhosos, sabores maravilhosos. É um público lindo, uma festa linda e o importante é participar. Estamos muito felizes, felizes por todo mundo. A gente sabe a dedicação de cada produtor. E é isso aí. É compartilhar a alegria dos premiados junto com eles. Estamos felizes. Glênio, produzir já é difícil. Com qualidade, então? Não é fácil, não. Você viu o nível dos cafés, né? Muito alto. Então, assim, é uma festa boa e que vem premiar, né? Os cafés, os melhores cafés da região do Cerrado, que realmente tem sua qualidade, seu terroir, né? Muito bom. Outra novidade foi a inclusão na disputa da categoria Fermentação Induzida, uma nova técnica que tem se aprimorado no Cerrado Mineiro. Vamos conhecer os campeões em cada categoria. Na categoria Fermentação Induzida, o terceiro lugar ficou com Marcelo Assis Nogueira, de Campos Altos. O segundo lugar foi da produtora Sheila Veloso, de Patos de Minas. O campeão na categoria foi para a Gilmar Ferreira Pinto, da cidade de Patrocínio. Na categoria Cereja Descascado, o terceiro lugar ficou com Bioma Café, de Campos Altos. O segundo colocado foi para Jorge Fernando Naimeg, de Coromandel. O grande campeão na categoria Cereja Descascado foi Ricardo dos Santos Bartolo, da cidade de Patrocínio. Na categoria Natural, uma das premiações mais esperadas na noite, o terceiro lugar ficou com Vitor Marcelo Queiroz Barbosa, de Carmo do Paranaíba. O segundo lugar foi para Eduardo José da Silva, de Arapuá. O grande campeão na categoria Natural foi o produtor Danilo Barbosa, de Coromandel. Fala aqui com o Serginho, presidente da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, que organizou essa festa maravilhosa para celebrar a safra e premiar os melhores cafés da região do Cerrado Mineiro. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande. Estamos aqui com 56 finalistas de todas as cooperativas da região do Cerrado Mineiro, que são sete cooperativas, são 55 municípios, e agora tem os premiados e vai ter o leilão. É um sucesso. A intercooperação é uma coisa que faz com que cada dia a gente fique mais forte. A bandeira região do Cerrado Mineiro, cada dia está sendo hasteada mais alta, com a visibilidade de um café produzido socialmente e ambientalmente correto. E nós, da nossa região do Cerrado Mineiro, temos um grande privilégio de ter uma família tão grande, que é a família da região do Cerrado Mineiro, aonde a união impera. E eu tenho certeza que cada dia a mais, nossos filhos, nossos netos, colherão o fruto desse trabalho. O destaque para Monte Carmelo foi a conquista de quem mais promoveu a sustentabilidade com as boas práticas agrícolas, levando o troféu ético e rastreável, que foi para os produtores Rafael e Juliana Tomás, fazenda Santa Bárbara Cooperativa Montser. Eu estou muito feliz, que é um trabalho de muito tempo já, e o planejamento ainda é a longo prazo. Então, é muita alegria poder ter esse reconhecimento e criar um modelo de agricultura diferente. Nós estamos partindo para um novo modelo de agricultura, com tecnologia, respeitando mais a natureza. Então, eu estou muito feliz de a gente receber esse prêmio. A Fazenda Santa Bárbara tem projetos muito importantes. Cooperativas e associações receberam homenagens pelo trabalho de intercooperação e juntos buscaram a integração de todos, essência da região do Cerrado Mineiro, entre elas a Montser e a Amoca. E Monte Carmelo estava aqui bem, muito bem representado, pelo empenho, pelo trabalho de cada produtor que se esforçou para chegar aqui e comemorar junto aqui. Produzir com qualidade é a necessidade do foco, né? Às vezes, nós produtores estamos preocupados em produção, em pôr o café dentro do saco, mas essa questão da qualidade merece um foco mais especial para ter o reconhecimento. Nós, de Monte Carmelo, estamos agora praticamente experimentando toda essa questão de concurso, de qualidade, haja visto que as outras regiões já têm praticamente 10 anos que trabalham em cima disso. Eu acredito que a partir de agora, com essa nova forma de avaliar o café do Cerrado, essa nova forma de valorizar, né, cada região valorizar o seu potencial, eu acredito que a partir de agora nosso café de Monte Carmelo vai ser, vai ter um diferencial maior. Para nós é motivo de muita honra, muito orgulho, ter aí como finalistas cooperados nossos da Monte Gredi, e a Monte Gredi parabeniza cada um dos nossos cooperados que estiveram aí como finalistas nesse grande evento. Para a Secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Ana Valentini, o prêmio valoriza o trabalho dos produtores e destaca a qualidade dos cafés na região do Cerrado Mineiro. Estar juntos novamente com esse trabalho tão importante, que é o trabalho da qualidade dos cafés. Isso tem agregado muito valor para os nossos produtos, para os nossos produtores, e o governo apoia muito todo esse trabalho de qualidade. Sempre nós temos cultivares desenvolvidos pela nossa empresa de pesquisa, que estão sempre entre os premiados, e isso também nos alegra muito, porque é sinal que nós estamos no caminho certo. Ao final, ocorreu leilão com os lotes dos cafés premiados. E acredite, teve saca de café arrematada por 55 mil reais. Um recorde para os cafés premiados. 20 mil, governo! 20 mil! É campeão! Não, é bicampeão! Não, eu não consigo usar! Já não é, se tiver permissão de ficar...